Tantos anos já passaram pela história Tantos homens este mundo já esqueceu Mas alguém está presente na memória Porque vive para sempre junto a Deus Santo Antônio pregador do evangelho Tanta gente escutou a tua voz Aproxima da verdade o nosso tempo Santo Antônio roga a Deus por todos nós És amigo do Senhor e dos pequenos Sempre atento a escutar o seu clamor Eras ontem o que és em nosso tempo Porque em ti Deus nos garante o seu amor Santo Antônio pregador do evangelho Tanta gente escutou a tua voz Aproxima da verdade o nosso tempo Santo Antônio roga a Deus por todos nós Nesta hora de mudanças tão profundas Teu exemplo nos anima a caminhar Na certeza de seguir a Jesus Cristo Plena vida veremos de encontrar Santo Antônio pregador do evangelho Tanta gente escutou a tua voz Aproxima da verdade o nosso tempo Santo Antônio roga a Deus por todos nós Aproxima da verdade o nosso tempo Santo Antônio roga a Deus por todos nós Santo Antônio roga a Deus por todos nós Tchau, tchau